Música Carnaval de Canaveiras 2016 tem carnaval cultural Música Reconhecido como também O carnaval da paz, do amor e da família O carnaval de Canaveiras possibilita a oportunidade ímpar Para que as famílias e fulhões de todas as idades Brinquem sobre o clima de alegria e paz Que reina no sítio histórico palco da grande festa canaveirense Música Venha curtir e se deliciar na mais aconchegante cidade do litoral sul-baiano Música Canaveiras lhe espera de braços abertos Música Música